Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, se reuniu há pouco no Palácio do Planalto com integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, também conhecido como Conselhão. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com Thaísa Dias, que tem essas informações para a gente. Thaísa. Olá, Jaime. A reunião contou com a participação de três membros do comitê gestor do Conselhão, além da secretária do Conselho. Depois do encontro com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, eles conversaram com os jornalistas e disseram que o governo demonstrou interesse em retomar as atividades do Conselhão e que para isso ficou marcada para setembro deste ano a reunião de retorno dos trabalhos. Os membros apresentaram ao ministro a pauta de prioridades que foi eleita na reunião de janeiro deste ano. A principal delas é a adoção de medidas para a retomada do crescimento econômico do país. Eles também reafirmaram ao ministro Eliseu Padilha a importância dos trabalhos do grupo, que conta com 92 integrantes. O Conselhão é um órgão de assessoramento da presidência da República e, por isso, eles também se colocaram à disposição para uma eventual recomposição do grupo. Os integrantes são escolhidos, são convidados pelo chefe do Poder Executivo. É com você, Jaime. Thaísa ao vivo do Palácio do Planalto. Obrigado pelas informações, Thaísa. E após 17 anos de impasse, o Brasil vai voltar a exportar carne bovina in natura para os Estados Unidos. Um acordo assinado em Washington estabelece que não sejam levantadas barreiras para a venda da carne em função de questões burocráticas, desde que todas as exigências sanitárias e fitossanitárias sejam cumpridas. Essas exigências são, por exemplo, a temperatura em que a carne deve chegar, a forma de armazenamento e outros aspectos que garantam que aquele produto não fará mal aos consumidores ou trará impactos ecológicos indesejados. O Brasil já vende carne bovina industrializada para os Estados Unidos. E agora, com essa abertura ao alimento in natura, a expectativa é de um aumento das exportações brasileiras de até 900 milhões de dólares. O presidente em exercício, Michel Temer, decidiu que a responsabilidade pela segurança da Olimpíada será dividida entre o ministro da Justiça e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. E às vésperas da abertura do evento, o ministro do GSI garantiu que a estrutura de segurança montada no país vai garantir uma grande festa. Nós hoje temos, e é importante que todos saibam, uma estrutura de segurança integrada, absolutamente integrada, preparada e capaz de garantir para os Jogos Olímpicos Rio 2016 uma segurança que permita as pessoas participarem dessa grande festa. O Rio de Janeiro dispõe da ordem de 7 a 10 mil policiais, nas suas condições normais, sem Olimpíada, são as pessoas que diariamente provém segurança para o Rio de Janeiro, 7 a 10 mil policiais. Hoje nós temos no Rio de Janeiro quase 45 mil pessoas envolvidas nisso. O Rio de Janeiro Olímpico está absolutamente seguro. Nós cumprimos tudo que qualquer país mais avançado e mais rico poderia cumprir para garantir essa segurança. Temos resultados para mostrar, temos resultados para mostrar. O que nós cumprimos é fruto de um punhado de eventos já executados, iniciados lá atrás nos Jogos Pan-americanos, passando pelos Jogos Mundiais Militares, que é maior que os Jogos Pan-americanos. Nós entramos na Rio mais 20, Copa das Confederações, Jornal da Mundial da Juventude, Copa do Mundo. Juntamos nisso um legado, um patrimônio muito grande de boas práticas, de conhecimento, de técnicas. Aperfeiçoamos os nossos profissionais em intercâmbio com outros serviços de inteligência, de segurança e de defesa de outras nações. Nós criamos cursos internos, compramos equipamentos adequados, montamos estruturas que eu acho que respondem. Ou seja, eu não vejo nada que tenha deixado de ser feito. Por essa razão e com a responsabilidade que decorre do cargo que desempenho nesse momento, posso dizer tranquilamente, venham que a festa vai ser muito boa. A Central de Atendimento dos Correios passou a atender clientes portadores de deficiência auditiva por meio de um número telefônico exclusivo. O atendimento é feito num sistema que permite a comunicação dos operadores com o cliente por meio de mensagens de texto. O serviço vai funcionar de segunda a sábado e a ligação é gratuita. O número é esse aqui, 0800-725-0898. A lei que assegura vagas no mercado de trabalho para pessoas com deficiência completou 25 anos. Mas um levantamento mostra que nem todas as empresas cumprem a legislação. Patrimônio da casa. É assim que Fidel é conhecido na empresa em que trabalha há 13 anos. A deficiência intelectual do office boy nunca comprometeu o trabalho. A maioria dos serviços que eu faço é mais os bancos, cartório e contabilidade. Ele é o que vai levar documentos para os nossos mantenedores, é o que busca documentos dos nossos mantenedores, auxilia de uma forma geral no escritório também, seja atendendo telefone, seja ajudando na organização do arquivo. Enfim, o Fidel é aquele funcionário querido que é mão para toda obra. E não são poucos os casos como o do Fidel. Dados do IBGE e do Ministério da Saúde mostram que 6,2% da população brasileira tem ao menos um tipo de deficiência. E para assegurar oportunidades no mercado de trabalho a essas pessoas, foi criada há 25 anos a lei de cotas para pessoas com deficiência. Segundo o Ministério do Trabalho, caso a legislação fosse totalmente cumprida, pelo menos 827 mil vagas de emprego estariam disponíveis no país para essa população. 327 mil dessas vagas estão preenchidas e 500 mil ainda faltam ser preenchidas. 93% das pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho estão em empresas de alguma forma obrigadas a contratar. Então, sem a lei de cotas não há emprego para pessoas com deficiência, infelizmente. Eu espero um dia que a sociedade já tenha evoluído e deixado de ser deficiente para admitir que as pessoas, mesmo diferentes, podem dar o mesmo trabalho que com a pessoa que você considera relativamente igual. Segundo a legislação, são obrigadas a reservar vagas para pessoas com deficiência as empresas que têm mais de 100 funcionários. Para as que contam com até 200 empregados, a reserva é de 2% dos postos de trabalho. Entre 201 e 500 funcionários, 3% devem ser pessoas com deficiência. De 501 a 1.000 empregados, 4%. A partir de 1.001 funcionários, a porcentagem é de 5%. Para a coordenadora de inserção no mercado de trabalho da APAI no Distrito Federal, o saldo da lei é positivo, mas ainda é preciso fazer um trabalho com as empresas para que as diferenças não sejam vistas como limitações. A lei abrange todas as deficiências, mas geralmente a empresa quer uma pessoa com deficiência física, pequena, que seja fácil de contornar. Agora o deficiente intelectual não, a maneira de ajudá-lo, os apoios são diferentes. Então a gente encontra muita dificuldade. Às vezes o medo de saber como lidar, ou então o preconceito. E existe uma multa para empresas que não cumprirem essa lei que reserva vagas no mercado de trabalho para pessoas com deficiência. O valor pode variar de acordo com o número de vagas não preenchidas e o porte da empresa. Nós ficamos por aqui. Acompanhe as notícias do governo federal às 7 da noite, nas rádios de todo o país, na Voz do Brasil e às 8 da noite no jornal NBR. Confira também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do governo federal. Tchau.